Sim, a vida inteira, você esperou um grande amor E de triste até chorou, sem esperança de encontrar alguém E que sabendo que eu também andei sozinho e sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Sim, na tua estrada não houve flor, foi só tristeza e fim E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim Vou confessar então, meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir Ah, por isso, quando eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui Eu vou buscar o meu amor O meu amor Eu nunca contei alguém Agora vou olhar você, meu bem Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só Amém 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 Amém